Basicamente você está falando para o FL Studio, me mostre quais são as notas que eu tenho que tocar. Qual é a escala que... qual é essa escala aqui, tá ligado? Ele vai mostrar na prática aqui para você. Então eu vou clicar aqui para vocês verem, já está ativo aqui no meu. Como vocês podem ver, eu estou usando a escala de Fá, com a nota... A root note, que é a nota raiz, a primeira nota de escala é Fá. E a escala... o tipo de escala é Blues. Mas eu vou mostrar primeiro a escala maior, que é Major. Aqui em inglês é Major, maior. Eu vou clicar nela aqui e vou escolher a nota base. Vamos começar com o Dó. Você vê que é a nota... enfim. Aí vocês podem ver aqui que o Dó vai estar sempre marcado, tá vendo? O Dó, vocês estão vendo que é... considera a letra, mano. Não se considera o número não. É só a indicação em que oitava está localizado, mas enfim. Você vê que ele está sempre marcado. Quando o FL Studio marca assim, a nota está mais escurinha, quer dizer que ela é a nota raiz da escala que você solicitou, né? E por que isso é importante, mano? Quando você for criar um beat e o MC for gravar de outro lugar e ele te perguntar qual é o tom desse beat, pra ele botar, pra ele ajustar, por exemplo, o autotune, você precisa dizer pra ele, ó... Nesse caso aqui, eu fiz esse beat na escala de Dó maior, sacou? E aí ele vai lá no autotune, ele vai abrir, por exemplo, aqui... Vou mostrar, porque tem que mostrar, mano. Qual a importância disso, a importância é enorme, mano. Eu vou abrir aqui o autotune. O MC precisa ter essa informação, senão vai ficar tudo desarrumado, mano. Vai ficar tudo desorganizado, vai ficar desafinado. Então aqui, ó... O key é a nota base, que é C, Dó e a escala maior. Mas vamos supor, se eu tivesse, por exemplo, selecionado a escala menor, você ia falar pro MC, ó... Eu fiz esse beat na escala de Dó menor. E aí a pessoa vai vir aqui no autotune e vai vir aqui, ó... Minor. E aí a escala de Dó menor. Então por isso que vocês têm que saber o tom. Isso é uma das razões importantíssimas que vocês têm que saber o tom. Tá ligado? Você saber, colocar uma escala, e você tem que saber qual é a nota base dessa escala. Então eu escolhi aqui Dó maior. Vamos supor, né? Tchau, tchau.